Fala aí galera, eu sou o Pedro Lima e esse é o meu canal de cultura pop e galera hoje eu vim aqui pra falar de um anime que tá bombando E antes de mais nada eu queria pedir, se você gosta dos vídeos, se inscreve aí mano e deixa aquele like E galera hoje vamos falar sobre Demon Slayer, ou o nome japonês Kimitsu no Yaiba Um anime que tá bombando, super hype, eu assisti e aí queria falar um pouquinho das impressões que eu tive Lembrando que eu não vou dar spoiler, o máximo que eu vou falar um pouco da introdução do anime e isso tem na própria sinopse Mas é mais a opinião, minha opinião sobre esse hype que tá tomando forma, muita gente comentando sobre esse anime Tá ganhando uma repercussão incrível e como a gente traz tudo de cultura pop e o que tá bombando aí Eu resolvi dar uma olhadinha pra saber se esse anime é isso tudo mesmo Vamos lá, eu assisti a primeira temporada e vou falar assim, um pouquinho do que eu achei do anime e da introdução do anime Como sempre o nosso protagonista, o Tanjiro é um garotinho tranquilo, pacato, trabalhador, esforçado Que ajuda a cuidar da família, gente, se não é spoiler, se é sinop Ajuda a cuidar da família e tudo mais E tem uma família, não tem pai, ele é quase o responsável Esse é o pilar aí do anime, do nosso herói, o protagonista da história E esse anime se passa no Japão, na era Taisho E nesse mundo do anime, eles colocaram os demônios, chamado Onis Que vivem atormentando os vilarejos, eles vagam durante a noite pra se alimentar de sangue e carne humana Bom, esse é o cenário do anime, isso faz parte da sinopse E a história do nosso protagonista basicamente é Que no dia a dia dele, indo trabalhar, ajudando a mãe a cuidar dos irmãos Ele acaba perdendo a família toda Ela é atacada por esses Onis, que são esses demônios comedores de carne e sangue E quando ele tá trabalhando, ajudando, quando ele volta Estão todos mortos e a irmã, a única sobrevivente, se transforma num demônio, num Oni Gente, isso é a sinopse, ah, contou o anime todo, tá no disponível? Não, tô Isso é só a sinopse pra vocês entenderem um pouquinho do anime A partir daí, o nosso herói vai atrás da cura e um pouco de vingança Porque ele perdeu a família toda, ele quer salvar a irmã E ele quer acabar com todos esses demônios também Isso fica, o ódio vai crescendo dentro dele Por ser uma família diferenciada, muito unida, algumas coisas surpreendem Inclusive no fato da irmã dele virar um demônio Agora, já demos aí uma explicação de mais ou menos como é o anime O nosso herói Tanjiro vai atrás da cura e vai atrás dos demônios E a gente vai embarcar nessa aventura Eu assisti o episódio, eu assisti a primeira temporada E posso falar pra vocês Achei uma história envolvente Você fica cativado em saber o que vai acontecer Eu já tinha notado uma coisa que, assim, isso é uma opinião minha, muito pessoal, galera É que sempre nos animes japoneses tem muita aquela história de botar o cara muito sofrido Que você bota a pessoa muito triste e quando você dá alguma coisa pra ela, ela fica feliz É mais ou menos como no Naruto Saca? É o coitadinho, sofrido e tal Você automaticamente cria empatia pelo protagonista Porque se você bota uma pessoa arrogante Fatalmente você vai falar Ah, não quero assistir isso não, é sem graça, mal com arrogante Mas eles criaram uma receita de bolo que é infalível, mano Quando você vê alguém em dificuldade Pelo menos aqui no Brasil é batata Se você vê alguém em dificuldade, você automaticamente cria empatia Então, o protagonista, você cria uma empatia logo de cara por ele Até porque, cuidando da família, aquela coisa Tem um apelo sentimental gigante E da dificuldade e tudo mais Você vai se envolvendo nisso E essa história dos Ones cria um mistério de saber da onde isso veio O que aconteceu E como no decorrer da história Ele vai tentar salvar o resto de família que sobrou pra ele Que é a irmã dele Então, mano Pelo menos assim, quando você assiste o primeiro episódio Você já fica louco pra assistir o resto E você quer ver o que vai acontecer Até porque o nome do anime é Demon Slayer Matador de Demônios Seria isso Mas ele não passa de um menino interior do campo Você vai vendo certas características Mas ele é só um vendedor de carvão comum Ele ajudava a família vendendo carvão Pela cidade ali E morava bem distante no meio da montanha Então, mano Pra você ver a transformação dele Até onde ele vai conseguir lidar com isso tudo E melhorar suas habilidades Pra ir atrás desses demônios por vingança Porque não adianta ele querer correr atrás dos demônios Os demônios são mais fortes que os humanos Sem sombra de dúvida Em qualquer anime, em qualquer coisa E pra ele conseguir isso Ele vai ter que evoluir E aí você já fica louco pra saber Como ele vai evoluir E se ele vai conseguir salvar a irmã Então, eu achei Vamos lá O anime bom A história bem envolvente O personagem principal Super carismático Você cria logo empatia por ele E você torce por ele A fotografia do anime tá lindo Super bem desenhado Velho, tá um show Tá muito bonito o anime Então, gostei muito Gostei muito Inclusive, eu vou fazer um vídeo Porque vai sair um nova Vai sair uma longa metragem desse anime Mas, por enquanto, só lançou a primeira temporada, galera Esse anime agora, de 2019 Tá super bombando Estouradaço Recomendo pra vocês Se você tava com aquela vontade Ou não assistiu ainda Caiu nesse vídeo por acaso Vale a pena assistir Demon Slayer O Kimi Sunoyaba Nomezinho em japonês E, mano, além disso Esse anime A animação O estúdio que produziu É um estúdio que eu já conhecia de antes Porque teve um jogo antigo Chamado Antigo não Aí, 2016, 2017 Que era Tale of the Streets Que era maneiríssimo E tinha uma fotografia incrível Que era exatamente Num cenário aí Japonês Muito legal Feito pelo estúdio Kimetsu Que foi o responsável Pelo Tale of the Streets E agora Traz aí o nosso Demon Slayer, mano Muito legal Você vai assistindo O personagem vai te envolvendo Porque ele é gentil Porque ele tenta ajudar Porque Mano, é que É assim É a receita de bolo Que eu já tinha falado antes, galera Eles conseguiram Uma receita Que você cria empatia fácil É como se fosse Naruto E outros animes mais aí Que você Nanatsu no Taizai Que você já Vai pelo jeitinho Do personagem principal Que eles meio que usam ali Uma fórmula secreta Mas é diferenciado O enredo é bom É diferente A história é diferente E você fica muito Logo no primeiro episódio Você fica louco Para saber O que aconteceu com eles Para eles estarem ali E como o mundo Ficou daquele jeito Todas as explicações É mais um universo Criado aí Pela série de animação Dos animes Dos mangás japoneses Muito bom Então valeu a pena Gostei Indico para vocês E essa é a nossa análise aí Do Demon Slayer, galera E se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Valeu e fui Tchau